Para aumentar o número de transplantes no Brasil, equipes de saúde estão recebendo cursos de capacitação. Desde 2011, mais de 2 mil profissionais em todo o país já foram qualificados para a realização de transplantes ou captação de órgãos. A reportagem é de Priscila Machado. Daílson tem 34 anos. No ano passado, levou um susto ao voltar de férias. Descobriu que estava com insuficiência renal. Depois de seis meses de tratamento, ele realizou um transplante de rim. E hoje conta que leva uma vida normal e saudável. Eu venho tendo uma vida normal, tranquila, trabalhando normalmente. Se não fosse o transplante, seria a questão de continuar no tratamento de modiários até o dia que realmente o corpo aguentasse. No último ano, aumentou o número de transplantes no Brasil, que passou de cerca de 23 mil para mais de 24 mil. Também em 2012, o Ministério da Saúde aumentou o valor do incentivo financeiro pago aos hospitais que realizam o transplante. No total, foram 217 milhões de reais. E desde 2011, mais de 2 mil pessoas passaram por qualificação para os procedimentos cirúrgicos e para a captação de órgãos. Nós realizamos, no ano de 2012, mais de 5 mil transplantes renais. Só para ter uma ideia, isso representa mais da metade de todos os transplantes de rim da América Latina e da América Central. Então, o Brasil hoje responde pelo maior sistema público de transplantes do planeta. A retirada de órgãos e tecidos só pode ser realizada após a morte cerebral do paciente, constatada por dois médicos e com autorização da família. Por isso, é tão importante que os profissionais de saúde estejam preparados para a identificação e abordagem dos familiares dos potenciais doadores. A enfermeira Camila, que trabalha no Hospital de Base de Brasília, passou por um mês de treinamento. Nós temos uma equipe capacitada, que vai desde a conscientização dos profissionais, então nós fazemos trabalho de ensino mesmo, in loco, né? Para os profissionais identificarem o potencial doador, conhecerem o que é a morte encefálica, manterem os órgãos para melhor viabilidade para o posterior transplante, caso ocorra. E depois toda a parte de entrevista familiar para a autorização da doação e a captação dos órgãos. Todos os profissionais envolvidos com transplantes, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, passam por capacitação. As capacitações acontecem para preparar as pessoas para abordar as famílias na hora da doação de órgãos e também capacitações para cirurgiões de transplantes, aprenderem a fazer transplante, tanto de fígado, quanto de rim, de coração, de pulmão, né? De maneira que nós temos inúmeras iniciativas de capacitação de acordo com a necessidade daquele Estado brasileiro. Em 2001, o Brasil registrava, em média, três doadores de órgãos a cada um milhão de habitantes. Hoje, o número já chega à média de 13 doadores para a mesma população. Em países europeus, o número chega ao patamar de 21 doações por um milhão de habitantes. Você vai estar salvando uma vida, né? Você vai estar dando a oportunidade que outras pessoas continuem a jornada, né? E não parem pelo meio do caminho por conta de um rim que poderia estar sendo utilizado.